Música Desconcebidade em um quality mix Tudo é uma forma de desejo Que fascina com seus beijos Tudo que faz lembrar você De ver em meu sonho um pensamento Não te esqueça um só momento Este amor que me faz sofrer No meio da noite uma dor me confone No meu desespero eu grito seu nome Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor E como eu tenho paz Pobre de mim Vim vendo assim Sem ter no ser que Teu amor é uma semente O meu coração é um jazim Que os poucos foi crescendo E o amor contra de mim No meio da noite uma dor me confone Exclusividade em um quarto mix No meio da noite uma dor me confone Diz 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 Exclusividade Quartemix